Você chegou ao canal Descomplica Tech, sou Ederson William e no vídeo de hoje você vai descobrir se o projetor T5 de 2500 lumens, ele consegue ler arquivos PDF, Excel, PowerPoint e Word. Essa é uma dúvida que veio aí em vários vídeos que eu fiz desse projetor, as pessoas perguntando se ele faz a leitura. Olha o teste que nós vamos fazer, estou aqui com esse Chromebook da Acer, ele está aqui com o pendrive conectado. Se eu vou aqui na tela dele, mostro para vocês que ele tem arquivos dentro desse pendrive. Então eu vou aqui na parte de arquivos e aqui está ali o USB Drive e eu clico em cima de USB Drive, ele tem diversos arquivos ali, arquivo PDF, do Word, do Excel, do PowerPoint, todos conectados ali. Então ele tem diversos aqui dispositivos conectados. O que eu vou fazer agora? Eu vou remover esse pendrive aqui, já removi aqui no sistema, vou tirar ele aqui e vou conectar lá no projetor. Então vamos conectar agora no projetor esse pendrive. Já conectei o pendrive aqui no projetor, aqui na porta USB, ele tem duas, pode ser em qualquer uma, já conectei aqui. E acontece agora o seguinte, depois que eu conectei, eu vou agora lá na parte da projeção, vou colocar o controlinho aqui e vou acessar a tela de início dele e vamos lá no pendrive para mostrar para vocês. Então ele tem várias ali, várias opções e temos a opção do USB. É só levar até o USB, leva a opção ali até o USB. Quando você chegar em USB, você clica uma vez aqui no controle, no OK, que é o botão do meio. Olha o que ele vai deixar você ver. Imagens, então imagens ele deixa. Quando você clica uma vez aqui em imagens, ele vai mostrar ali a opção e vai dizer se tem alguma imagem. Então não tem imagem nele. Música, temos verificar se tem música. Clico uma vez, música eu tenho. Se eu colocar aqui para tocar, ele vai tocar essa música que está no meu pendrive. USB, beleza? E está tocando uma música que está no meu USB. Vou voltar e vamos agora nessa parte filme. Então imagens ele vê, ele consegue visualizar. Músicas também consegue visualizar normalmente. E vamos agora verificar se vídeos ou na questão de filme ele visualiza. Então vamos ver aqui se filmes também. Filme, se eu tivesse algum filme aqui, filme também iria ver, beleza? E temos a parte de e-book. Então o e-book talvez ele verifica que consiga abrir e-books, tipos de extensão para e-books. Mas eu não tenho nenhuma. Nesse pendrive eu só tenho PowerPoint, Excel, Word, PDF e nenhum desses arquivos são visualizados. Nenhum desses arquivos ele consegue visualizar. Então a resposta é não. Ele não consegue abrir esses arquivos direto aí no projetor. Você tem outras soluções via transmissão da tela do seu celular, via outros dispositivos, via HDMI que você consegue conectar como o Chromecast 3, Chromecast 4, Roku, Express, Fire TV Stick. Ou quando você conecta dispositivos aí nele. Um notebook, um computador, um Chromebook. Que são todos assuntos que estão na playlist que você vai encontrar na descrição do vídeo. Para você continuar aprendendo sobre o seu dispositivo, sobre o seu projetor T5-2500 lumes. Bom pessoal, essa era a dica do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa um like, compartilhe com seus amigos e te vejo no meu próximo vídeo. E aí Vamos lá.